Oi pessoal, firmeza, mais um vídeo aqui para vocês, mais uma parte aqui do Sessão Cinema, isso porque eu assisti o filme do Eternos, acabei de voltar do cinema, inclusive o filme que eu assisti às 3 horas, o filme terminou até umas 6 horas da tarde por aí, e aí eu acabei voltando do shopping, claro, eu dei um passeio no shopping, mas enfim, e aí depois eu voltei para casa. Cara, eu posso dizer para vocês que o filme do Eternos eu achei interessante, foi aquele filme que eu até vi as análises de alguns críticos falando que o filme era meio ruim, meio cansativo, meio chato, então na hora que eu fui ver o filme eu já tinha visto que ele tinha caído nesse negócio do pessoal falando mal e tal, falando que era chato, e aí eu fiquei nesse negócio, quando eu for ver o filme eu também vou achar desse jeito, eu já estava meio assim, sabe, com o pé atrás, 2 horas e meia de filme, então eu pensei, bicho, 2 horas e meia que eu vou achar o filme chato, já meio assim, mas mesmo assim eu fui, e cara, eu posso falar para vocês que eu não senti essas 2 horas e meia passando, o filme é bem interessante, ele me deixou bem engajado, eu achei bem legal o filme, inclusive, claro que tiveram algumas partes da história que eu achei meio estranhas, e também uma grande crítica que eu tenho dos filmes da Marvel, que seguem sempre a mesma fórmula, e eu acho que eles nunca vão mudar, que é aquele negócio de fazerem cada, sabe, aquele alívio cômico nos momentos que não deveria ter alívio cômico, então por exemplo, os personagens estão falando alguma coisa séria, e de repente alguém faz alguma gracinha, alguém faz alguma piadinha, e aí tira todo aquele clima de tensão que estava ali, sabe, aquele clima sério, você acaba quebrando totalmente, entendeu? Claro, alívio cômico é interessante em alguns filmes, é bacana e tal, só que quando você coloca o alívio cômico em momentos que não deveria ter o alívio cômico, aí fica um negócio meio esquisito, fica um negócio muito ruim. Então, essa é uma das críticas que eu tenho, mas isso é geral nos filmes da Marvel, eles costumam fazer isso, os filmes da Marvel tem esse negócio, essa pegada de ter esse humor, sabe, esse teor humorístico engajado em uma parte que não deveria ter teor humorístico, não deveria ser uma válvula de escape assim, para uma cena séria, mas enfim, eles têm esse negócio e é crítica de todos os filmes da Marvel, sem exceção, sem exceção mesmo. Então, em questão assim da história, é bem complexa, então se eu for tentar falar aqui para vocês sobre a história, eu vou acabar cometendo algum equívoco, mas a história é basicamente que existe esse grupo de eternos, que está até aqui nessa imagem aqui, esse grupo de eternos, que o nome já sugere que são eternos, eles nunca vão morrer, nunca vão envelhecer e tal, e eles são desde os anos, 5 mil anos antes de Cristo, que aí eles acabam enfrentando umas criaturas, que são leviatãs, se não me engano são leviatãs ou leviatãs, não lembro direito o nome, posso estar enganado, depois tem que dar uma olhada, e Ares enfrenta essas criaturas para proteger os seres humanos, digamos assim. E aí, o filme faz esse negócio, porque eles estão em Londres nos tempos modernos, então cada eterno, eles acabaram indo para o planeta Terra, vivendo vidas normais, como todo mundo, como se fossem os mutantes, como se fossem os X-Men, praticamente, né? Ah, eles vivem a vida na Terra e tal, e aí acaba que essas criaturas dominam a Terra de novo, essas criaturas que eles enfrentaram milhões de anos atrás, acabam voltando, acabam vindo para o planeta Terra, o planeta Terra nos tempos atuais. Tem coisa que eles achavam que eles já tinham derrotado esses monstros e eles voltam para o planeta Terra. Então é basicamente essa história, e eles têm que se reunir de novo, os eternos, para enfrentar esses monstros, inclusive, impedir a destruição da Terra, praticamente. Então essa é a história, essa é a história básica do filme, tem muita coisa mais complexa, que é um filme de duas horas e meia, então é bem complexo, mas isso é o básico que eu posso dizer. Claro que tem alguns personagens que são engraçados, tem personagens interessantes, e a ação do filme, eu gostei muito da ação do filme, a ação do filme eu achei sensacional, os efeitos especiais, isso aí, todos os filmes da Marvel costumam ter, assim, efeitos especiais legais, efeitos especiais bacanas, e as cenas de ação muito boas. Isso que me deixou preso ao filme, que o filme ele tem uma boa, sabe, ele tem um bom, eu diria, tem uma frase em inglês para isso que é pacing, mas seria ritmo, ele tem um bom ritmo e tal, com cenas de ação, com cenas normais, cenas mais calmas, então ele tem esse ritmo legal, ritmo bacana, e eu gostei. Isso que me deixou preso ao filme em duas horas e meia, sem ficar cansado. E claro, tivemos alguns, uma das reclamações que eu tenho do filme, talvez, assim, uma reclamação que eu acho que é válida, é porque tem esses heróis, né, que se não me engano são uns oito ou nove heróis, não lembro direito o número certo dos heróis, mas tem pelo menos uns dois ou três que você não vê muito em tela, e que eles não têm um bom tempo de tela, então isso eu achei um ponto negativo do filme em si. Mas, ainda mais o personagem da Angelina Jolie, por exemplo, que é a Atena, ela não tem muito tempo em tela, o que eu achei meio esquisito, porque a Angelina Jolie, né, aliás, a Angelina Jolie tá muito bonita nesse filme, a Angelina Jolie, ela é uma mulher muito linda, viu, e continua linda a Angelina Jolie, mas enfim. Então, ela tem algumas cenas no filme que ela não se expõe muito no filme, não é muito... ela não acaba tendo muito tempo em tela, né, e tem outros também heróis que acabam não tendo tanto tempo em tela. Então, isso que eu achei uma coisa negativa no filme, mas, no geral, eu achei muito legal, muito divertido, vale a pena, e claro, tem cenas pós-créditos, né, tem duas cenas pós-créditos, inclusive, então, não saia da cena, não saia do cinema, até ver uma cena de pós-créditos que aparece antes de aparecer os créditos finais, né, porque aparece aqueles... alguns créditos, alguns efeitos, aí aparece Eternos, assim, o título do Eternos, e aí aparece uma cena. Depois, aparecem os créditos finais, e aí rola uma cena bem no finalzinho, então não saia da sala de cinema. Aliás, é uma cena bem reveladora, duas cenas reveladoras, inclusive, que eu achei bem legal, bem interessante, e provavelmente vai surgir em um Eternos 2, né. Aí vamos ver como vai ser esse Eternos 2. Então é isso, pessoal, é isso que eu precisava dizer, assim, sobre o Eternos, resumindo, é um filme que eu gostei bastante, eu recomendo, não vá muito pelas críticas, eu mesmo, eu fui pelas críticas e já tava tendo preconceito com o filme, mas não é assim, vá ver ele, eu acho que vocês vão gostar, vai ser um bom... vai ser bacana, eu acho que vocês vão curtir, sim. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, né, se gostaram do vídeo, podem dar um like, se não gostaram, podem dar um dislike, não tem problema. E como prometido, né, no dia 11, estreia o GTA San Andreas Remastered, e aí eu vou fazer no dia 11, tô tentando, vou tentar fazer um vídeo no dia 11, se eu não conseguir fazer um vídeo no dia 11, porque é uma quinta-feira, eu vou tentar fazer pelo menos no final de semana, aí eu vou tentar fazer um vídeo sobre os GTAs, como eu havia prometido. Aí a questão de história sobre GTA, as coisas que eu passei, lembra? Seria basicamente do quadro Lembranças. Então é o que eu tô prometendo aí, e eu acredito que eu vou conseguir fazer. Até isso, pessoal, falou pra vocês, e até a próxima!